Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Roberta Ernst TV. No vídeo de hoje, o primeiro vídeo de receita aqui no canal, que vai dar abertura a vários outros vídeos de receita que eu quero fazer aqui. A receita de hoje vai ser um omelete super rápido e fácil, que você pode fazer rapidinho na sua casa, o dia que você está com pressa, ou se você mora sozinho e não gosta de fazer grandes quantidades de comida, é uma ótima opção também. Então, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal para acompanhar todos os outros vídeos e receitas que virou. E vem comigo! Para essa receita, então, vocês vão precisar de um pouco de queijo, tomate, essa mistura é salsinha, orégano e pimenta calabresa, um pouco de sal a gosto, requeijão, eu optei por esse aqui da Nestlé, e pimenta preta moída, essa aqui é da vovô, que eu gosto muito. E se você vai comer sozinho, apenas um ovo. Agora é muito fácil, vamos misturar todos os ingredientes. O ovo, o queijo, aqui eu usei aproximadamente 50 gramas, o meio tomate picado, essa misturinha que eu vou ensinar um dia para vocês, que fica muito gostoso, para colocar em vários pratos e receitas diferentes também. Sal você coloca do gosto que você quiser, porque eu gosto mais salgadinha, então eu coloco um pouco mais. Pimenta preta, que é um dos meus temperos favoritos, e eu coloco bastante, porque eu gosto. E vamos mexer, mexer, mexer. Essa receita não vai farinha e também não vai leito, o que deixa ela muito mais leve e mais saudável também. E fica super gostoso e super nutritivo para você. Vocês podem mexer bem, vai dar super certo, vocês vão ver depois como dá certinho. E daqui a pouco nós vamos acrescentar o requeijão. Se você quiser uma receita mais diet ainda, você pode colocar um requeijão diet ou light. O meu é um requeijão normal, porque eu acho os outros mais fraquinhos de gosto. Ele não vai se misturar bem, mas é normal, você mexe um pouquinho, só para ele dar uma desaparecidinha. E depois é só colocar na frigideira. Eu já deixei a frigideira esquentando, ela já está quente. Porque se você colocar numa frigideira morna ou fria, ele tende a grudar mais e não ficar do jeito que a gente quer. Tá quase pronto. E então agora é só levar para a frigideira. Lembrando que eu já deixei a frigideira pré-aquecida, untada com um pouquinho de azeite. E agora eu vou botar a minha mistura aqui, vocês vão ver que vai dar super certo. Se vocês pudessem sentir o cheirinho, tá maravilhoso, tá? Ó, uma delícia. Agora vamos deixar aqui em torno de dois a três minutinhos, para nós poder virar de lado. Depois que você virou ele, não precisa deixar muito tempo. Eu já desliguei o fogo aqui, vou deixar apenas alguns segundinhos e eu vou botar no prato e vou mostrar para vocês como ele fica lindo e muito gostoso. E esse é o resultado final do nosso omelete. Super rápido, fácil e muito gostoso. E eu já estou aqui com o meu omelete. Como vocês podem ver, ficou muito bonito, ficou bem certinho. E agora eu vou experimentar para ver se ele ficou bom. Muito bom. Sério mesmo, vocês têm que experimentar. Eu tenho uma pessoa aqui que quer experimentar, que está aqui olhando, então eu vou chamar ele. Vem cá, Ariel. O meu filho. E seja sincero, Ariel, se ficar ruim, você pode falar, tá? Então vamos lá. A filha que está meio o quê? Muito bom. Tá bom? Vale a pena as pessoas fazerem em casa? Aprovado? Aprovado? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, da receita de hoje, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like nesse vídeo. Foi a primeira receita do quadro Cozinha Descomplicada e vai vir muitas receitas por aí, tá bom? Então, um big beijo para todos vocês. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima receita. Tchau!